Música Oradores de senador Guilmar denunciam que estão sendo obrigados a enterrar entes queridos numa área de terra onde funcionava um lixão Um vereador da cidade afirma que há dois anos o Legislativo Municipal deu autorização para a compra de um terreno para ampliar o cemitério Nenhum representante da Prefeitura foi encontrado para falar sobre o assunto No último domingo, para enterrar o irmão de 5 anos Todos os familiares de Dona Marli tiveram que retirar esse monte de lixo que estava dentro da cova Um desrespeito contra a dignidade da pessoa humana, diz ela Muito triste, você chega para enterrar o seu ente querido e depara com um monte de lixo Para enterrar o seu ente querido Qual é a consideração que o prefeito tem pela população? Não tem nenhuma Como é que a senhora se sentiu naquele momento? Ah, muito, muito, muito triste Se eu pudesse ter voltado, teria voltado, mas não tinha como Tem que enterrar no lixo que ele escolheu para enterrar os entes queridos do município Sem espaço na área do cemitério, novas covas começaram a ser abertas nesse terreno ao lado Onde funcionava um lixão Desativado por contaminar uma fonte de água nesta vala O local passou a servir de cemitério Nas covas é possível ver resíduos de todo tipo de lixo São plásticos, pedras, restos de asfalto e sandálias Nessa, a escavação foi abandonada por causa do pneu enterrado Segundo os vereadores, há dois anos a Câmara aprovou a destinação de recursos para a compra de outra área Mas até agora nada foi feito Vocês já estiveram na prefeitura reivindicando soluções para esse problema aqui? Sim, já estive na prefeitura ontem falando com o Silmar E o que ele me assegurou foi que já estava vendo uma área para que fosse criado um novo cemitério Mas toda vez que a gente vai na prefeitura, a gente vai falar com eles, é a mesma conversa E o que nós queremos é que ele dê uma posição para a gente Que a gente possa passar para a comunidade Porque o que nós estamos vendo é a nossa população cada vez mais sendo prejudicada com essa situação Estivemos na prefeitura em busca de respostas Mas o expediente só funciona até às 13 horas Mas o que nós estamos vendo é a nossa população cada vez que a gente vai falar com essa situação E a nossa população cada vez que a gente vai falar com essa situação